Fala, meus peixes! Tudo bem com vocês, meus queridos? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC. A gente tá indo lá no shopping, vou ver se eu consigo trocar de celular. Vou ver se eu consigo trocar o meu telefone. Mas explica o motivo. Explica aí, você que gosta de explicar as histórias. Não, explica você... Ah, você explica aí no outro momento. Explica você que você quase não aparece nos vídeos, então você tem que falar as coisas. Vai, explica. Vou tomar a receita. Então, galera, vocês lembram... Ah, ninguém vai lembrar disso, cara. Tem muito tempo já. Eu tinha um celular, eu tinha um celular que era o Galaxy S7 Edge. Ainda tem até hoje. Daí, deu um problema com o Samsung. Muita gente deve lembrar aí que eu botei a Samsung no pau. Eu botei a Samsung na justiça e... Ganhei! Então, aí, meu Samsung Galaxy S7 Edge tinha dado problema. Aí, rolou um bafafá, não sei o quê. Aí, eu botei na justiça e ganhei. Então, eles vão me pagar o dinheiro da justiça que eu ganhei. Vai cair o dinheiro. E eu vou trocar o meu. O meu S7 atual está com risco. E eu estou indo lá no shopping para pegar o S8, maluco. Estou ansioso. Estou assim. Você não vai pegar. Você nem sabe se vai pegar o... Não, mas mesmo se eu não pegar lá no shopping hoje... Eu vou chegar e vou comprar pela internet. Com esse dinheiro, entendeu? Então, eu não vou gastar dinheiro nenhum do meu bolso. Eu vou dar o dinheiro que eu vou ganhar na ação da Samsung lá que eu ganhei, entendeu? Aí, eu vou lá no shopping e vou ver se dando o meu S7, quanto que sai o S8. Que se valer a pena, eu pego. Se não valer a pena, eu quando chegar em casa, eu compro pela internet. Num site que eu achei bem barato, entendeu? Esse site que eu achei bem barato, poderia ser um patrocinador oficial do canal. Mas como não é, eu não vou falar do site. Porque eu estou daqueles. Eu estou cheio de patrocínios hoje. Aí, a gente está indo lá no shopping agora. Paola veio hoje, tipo... Eu estava lá no terraço editando. Até já soltei e liberei um vídeo lá do Funk com Emoji no canal. E aí, a Paola subiu. Amor, estou com fome. Estou com preguiça e não tem nada para a gente almoçar em casa. Vamos no shopping? Vamos. E nós aproveitamos e vemos o meu celular. Paola também está querendo trocar o dela. Ela vai ver quanto é que sai. Se sai barato, se sai muito caro. Porque na Vivo tem essa parada, né? De você dar um aparelho e eles compram o seu aparelho usado. E dá um maior descontão no aparelho novo. A Paola também está querendo trocar. A gente sempre costuma trocar de celular. Depois de um ano e meio, um ano, a gente sempre vai trocando, renovando. O meu faz um ano agora, em setembro. Então. E o da Paola está intacto. Dela é o Galaxy S7 também, dourado. O dela está intacto, sem nenhum arranhão. O meu, ele está com risquinho. Porque na baladinha da Manu, cara. Na baladinha da Manu que teve um tempo atrás aí. Eu deixei meu celular tocando música no Spotify em cima da caixa. Fui no banheiro. Quando eu voltei, ele estava no chão. Aí riscou a tela. A caixa trepidando, ele foi pulando e caiu no chão. E ninguém viu. Aí, aqui ó. Como é que ele está? Está com risco. Não sei se dá para vocês verem. Quase não dá para ver, tá ligado? Ele começa aqui e vem até aqui ao meio. Aí eu vou ver. E o da Paola está intacto, mano. Aqui o da Paola. O da Paola está novinho, dourado. Aqui está novinho. Estou cuidadosa. É, ela cuidadosa, moleque. Aí a gente vai lá no shopping agora. Espero que dê tudo certo. Vou comer... Estou com saudade de comer no KFC, gente. Eu adoro o KFC. Comer uns franguinhos. No KFC com arroz. E um purezinho. Hum, fica uma delícia. Cadê meu óculos? Eu estou caçando meu óculos aqui. O óculos está na banheira. Está na banheira? Não, acho que está aqui. Está no banheiro. Como eu disse, está no banheiro. Então partiu para o shopping agora. Vamos almoçar, ver se lança do celular. Ver se a gente consegue resolver. Nós. Caraca, essa escada treme muito, gente. Vamos ao caminho da Vivo. Já fizemos várias contas. E vamos tentar concretizar a nossa troca do telefone. Gente, apresento a vocês o meu novo bebê. Fala, fala. Pode falar o que você está pensando. Que eu me ferrei por causa de você. Por que você te ferrou por causa de mim? Porque eu não posso pegar um telefone. Mas agora não. Porque eu bonitinho. A conta era minha. Botei ele como titular. Porque ele pegou o telefone dele. A gente fez uma conta junto de família. Aí eu me ferro. Porque fiquei independente do meu marido. E uma mulher super independente. Dependente de marido. Isso vai acabar rapidinho. Mas agora explica aqui. Eu não queria essa conta dependente. Olha que bonito. Parti pra casa agora. Terminar de ver o filme que a gente começou ontem. E dormiu. Quer dizer, eu dormi. Conseguimos concluir a compra do telefone. Estou super feliz. Chegar em casa eu mostro os detalhes pra vocês do aparelho novo. E olha que tempo maravilhoso, gente. O céu tá muito bonito. Tá começando rosa e um degradê. E sobe e fica azul. Olha que céu lindo, mano. Céu é louco. Tá cheio de polícia ali mesmo. Vocês sabem que eu adoro ficar vendo o céu na minha marra. Minha marra em ver o céu. Quando ele tá bonito. Admirando as coisas simples da vida. Eu só quero te falar. Porque eu tô no Caxé Shopping te esperando. Mas na saída da 6C aqui. Na porta da 6C. Isso. Deve o estacionamento na porta aqui. A gente sempre tem que falar isso. Porque quando a gente pede Uber aqui no Caxé Shopping. Eles sempre vão buscar a gente lá na outra entrada. Só que a gente sai por essa entrada daqui da frente. Aí é fogo, mano. A gente sempre tem que ligar e avisar. Senão eles vão parar lá na outra entrada. E a gente fica esperando horas. Eles virem pra essa entrada aqui. Que eles tem que dar mó voltão. Aí agora a gente sempre que pede. A Paula liga pro Uber e fala. Olha, na entrada da 6C. Que é essa entrada aqui. Dessa loja aí, ó. Agora vamos partir pra casa. O que é a 6C? Hã? Acho que o 3 sabe o que é a 6C. Não, mas não sabem que a entrada é essa aqui. Eu tô mostrando. Quem não é de Caxias não sabe. Que essa entrada aqui é essa. Agora vamos partir pra casa, gente. Tcharam! Agora sim, galera. Já estamos em casa. Tô abrindo aqui a caixinha. Aqui. Muito legal. O fone dele é preto. Vou botar pra carregar. E é isso aqui. Meu bebê novo. Já botei uma capa que eu não sou bobo nem nada. Muito legal. Já tô instalando tudo aqui. Instagram, Snap, Uber, Twitter. Muito bonito, né? Peguei dessa cor aqui que é o Ametista. Tem preto, prata e tem o tal do Ametista. Que é meio que um lilás, meio... Tira a capa aqui pra mostrar. Paula tá se escondendo que ela tá com roupa de dormir. Vou mostrar aqui na luz. Imagina. Pelo amor de Deus. Olha aqui, gente, ó. Ele não é preto nem prata. Ele é meio acinzentado. Não sei dizer como que é. Ó, mas é muito bonito. É o Galaxy S8 Plus. É isso. Tô muito feliz com o meu bebê novo, ó. E é bom, né? Quando você compra um negócio novo, você fica... Opa, o que é isso? Você fica igual criança. Você tem uma parada que eu curto... Você principalmente, né? Pô, cara, se tem uma parada que eu curto é celular, cara. Eu gosto muito de celular, cara. Todo ano, se deixar o troco. Ah, tá. Eu entendi. Tá carregando direitinho? Posso guardar tudo isso aqui? Pode. Não, mas você vai pegar o quê daqui que eu vou guardar essa caixa lá em cima junto com os outros. Não, pode guardar. Não vou pegar agora, não. Ai, muito legal. Estou feliz. Ai, ai. Hoje foi só um vlogzinho mesmo da nossa Idol Shopping. Um vídeo meio curto. Os últimos vídeos foram grandões aí. Então, manter esse padrão aí de vídeo grande, vídeo curto, pra agradar todos os gostos, certo? Então, hoje esse vídeozinho curtinho. Só da nossa Idol Shopping. Celular novo. Mostrei pra vocês aqui. Estou muito feliz com ele. Agora ele tá carregando aqui. Ele tem uma parada muito legal, que eu não configurei ainda. Mas dá pra você desbloquear a tela dele pelo olho. Você cadastra aqui. Você configura a sua íris do olho. Aí tem como você desbloquear ele assim, ó. Você bota o olho aqui e ele desbloqueia. Só com o meu olho. Aí a Paola sacaneou que quando ela quiser futucar meu celular e eu estiver dormindo, ela vai pegar, vai abrir meu olho dormindo e tchiu. Só pra futucar, né? Mas é assim, ó. Eu falei, ah, tá. Tipo que tu não vai abrir meu olho e eu não vou ver que tu abriu meu olho. Você agora tá com muito soninho, você não acorda. Paola, mas se tu abrir o meu olho, eu não vou acordar. Só o que chama de Paola. Amor, se você... É. Então tá aqui, cara. Muito legal. É uma casinha. Muito legal. Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Olha que bonitinho. E o bom, galera, é... O quê? Ah, a caixinha, né? S8. Esse aqui é do S7. Mô, os dois são S7. Tava guardado. Ah, que tava guardado. Ah, é engraçado. Quando a gente dá pra operadora, não é que é sem nada. Ah, não. É que você que tava se tampando aí. Ah, só de frente. E o bom, galera, é porque, tipo assim, entre aspas, eu não gastei um dinheiro que saiu do meu bolso, entendeu? Porque as coisas estão difíceis. Eu só troquei de aparelho mesmo porque rolou esse lance com problema com a Samsung e que eu ganhei a ação, entendeu? Então eu não tô gastando dinheiro do meu, do meu, né, do meu salário, do meu dia-a-dia, do meu trabalho. Eu nem teria. Não tenho. Senão eu não teria dinheiro pra trocar de celular. Mas como eu ganhei esse dinheiro da ação da Samsung, por isso que eu tô, por isso que eu troquei, entendeu? Porque eu não teria condições. Vai lá no closet, onde fica aquela caixinha minha de madeira, pega o papel que tá em cima daquela caixinha onde ficam os cartões. Vai lá. Então é isso, pessoal. Clique em gostei nesse vídeo aí. Dá essa moral. Vamos divulgar o canal pros amigos. Vamos acompanhar a nossa vida. E todo mundo, todos bem-vindos aqui no canal. Se você chegou novo aqui, abriu o celular. Olha eu pensando no celular. Tô igual criança com um telefone novo. É, se você chegou aqui por acaso, clique em gostei nesse vídeo aqui e se inscreve. A gente filma aqui nosso dia-a-dia, faz vlogs da nossa vida. Então é isso aí, ó. Tem mais vídeos aqui pra vocês assistirem. Se você não assistiu, clica em um desses dois aqui que está aparecendo na tela. E um beijo no coração de todos. Falou e até amanhã com mais um vídeo aqui no VDC. É nóis!